Aqui no baile o DJ deixa as mulher muito louco Escorrega, cai de bunda ou tropeça e cai de pôr Escorrega, cai de bunda ou tropeça e cai de pôr que eu vi Perere, 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 perere Eita, você tão grandão, eita, você tão grandão Perere, 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 cão Eita, você tão grandão, eita, você tão grandão Aqui no baile o DJ deixa as mulher muito louco Escorrega, cai de bunda ou tropeça e cai de pôr que eu vi Perere, 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 cão Eita, vim ser tão grandão que eu vi Aqui no baile o DJ deixa as mulher muito louca Escorrega, cai de bunda, tropeça e cai de boca Escorrega, cai de bunda, tropeça e cai de boca Eu vi... Eita, você tão grandão Aqui no baile o DJ deixa as mulher muito louca Escorrega, cai de bunda, tropeça e cai de boca Escorrega, cai de tudo, tropeça e cai de tudo que eu vi Eita, você tão grandão Eita, você tão grandão Eita, você tão grandão